Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel de Virei e eu resolvi aqui gravar uma aulinha free pra vocês de uma cena que muita gente comenta, que é uma interna, né, que eu fiz já há um bom tempinho até. Essa cena é de 2007, pra vocês terem uma ideia, né, criada no Max, nossa, Max 2008, tá? E trouxe ela pra um ambiente mais atual nosso, que é o Max 2014, né, e eu tô no ambiente do Virei 3.0. Vou mostrar pra vocês aqui o meu Vireizinho, né, aqui da Luciana, né, nosso Dangle. E, enfim, vamos começar a dar uma trabalhada. Eu vou dar uma dica aqui de cenas, do mesmo jeito que eu tenho uma aula no SketchUp com Virei de cenas externas e internas, perdão, cenas internas de diurnas e noturnas, eu vou fazer aqui uma demonstração de uma mesma cena, como a gente pode fazer ela diurna e noturna de uma forma rápida, sabe, sem muito sofrimento e dor aqui, tá? Então, é o seguinte, bem, mostrar pra vocês aqui o que que é esse meu, esse aqui é um, né, um apartamento meio completinho, né? Então, nós temos aqui a sala, uma sala de estar com a mesa de jantar, cozinha, quarto 1, quarto 2, quarto de casal, né, aqui nos banheiros eu não coloquei nada porque eu não cheguei a fazer nenhum render aí, e a câmera que eu vou renderizar é uma câmera que tá aqui, pra cá, tá? Que é essa aqui, que a gente tá vendo aqui. Vindo aqui nas minhas setagens do meu Virei, tá? O que que nós temos aqui? É... Frame Buffer ligado, tá? Aqui é Adaptive, que é o Anti-Aliasing, né, o Anti-Aliasing pra quem não sabe, é um sistema de filtros pra evitar que as linhas diagonais da sua cena fiquem serrilhadas, tá? Então, você ativa o Anti-Aliasing pra que isso diminua essa sensação de serrilhamento. Por quê? Porque o pixel, não existe pixel na diagonal, né? O pixel é quadrado, né? Então, se ele vai criar uma linha na diagonal, ele vai criando assim, ó, em cima e embaixo, em cima e embaixo, né? Então, ele precisa... Tem determinados... Determinadas cenas que esse serrilhado fica muito evidente. Então, o Filtro Anti-Aliasing serve pra gente melhorar isso. Então, tá no Adaptive, né? Aqui meu Adaptive Image Sampler 2.7. O Environment, aqui eu estou usando um V-Ray Sky, tá? Nesse caso, eu tô usando um V-Ray Sky aqui, um V-Ray Sky no Reflection, E aqui atrás, ó, é um Plane, é um Plane com uma foto que eu tirei de uma sacada décimo andar aí e inserir aqui, tá? Ah, e se eu quiser usar HDRI Environment? Se carrega o arquivo HDRI Environment, tá? O que é HDRI Environment? Depois, no final dessa explicação aqui, eu explico pra vocês melhores todas essas questões técnicas de V-Ray, tá? Environment é isso aí. Meu Color Mapping, exponencial, trabalhando com Gama 2.2, não mexi no meu Dark nem no meu Bright, tá? Se eu visse que minhas cenas e algumas partes estavam muito escuras, mais escuras que a realidade, né? Ou estourando demais, eu poderia estar trabalhando o meu Color Mapping aqui. Meu GI, Radiance Map Light Caché. Light Caché é um sistema de cálculo criado pela Chaos Group, né? Muito bom pra áreas internas, tá aqui. Tô usando Low, tá? Não costumo usar Medium ou High mesmo pra imagens finais. Light Caché, tá? Valorzinho aqui, vou até arredondar. Um pouquinho pra cima. Né? Meus Settings aqui. Eu não tenho nada muito... Não tenho nada aqui muito diferente, tá? E é isso. Basicamente, no meu... O meu... A minha setagem aqui pra fazer uma cena diurna, né? É essa. O que mais que eu tenho na minha cena? Eu tenho aqui um V-Ray Sun, né? Meu V-Ray Sun... Ele... Aqui no meu... Nas minhas opções, né? Aumentei os subdivisions aqui do Shadows. Size Multiplier 8, normalmente é 1. Quanto maior você... Quanto mais você aumenta o... O emissor, né? Mais as suas sombras tendem a ficar menos duras. Elas ficam mais suaves, tá? É uma dica aí pra vocês. Vou bater o render. Venho aqui. Eu venho aqui no meu... E vamos lá. É um render pequeno, tá? Fiz ele em 720. Mas vai ser interessante... É... Observar... Como que vai ficar aqui a minha cena, né? Então, olha lá. Que interessante. Ele vai primeiro fazer os cálculos do Light Caché, né? Esse aqui é o ambiente do... O frame buffer do 3.0, né? É que aqui eu não... Por exemplo, a gente tem o Lens Effects aqui funcionando. Deixa ele... Terminar de... Eu precisava, na verdade, ligar aqui. Se eu quisesse usar um Bloom Effect ou Glare Effect aqui, Eu precisava ligar antes de pedir pra ele fazer o render. Se eu ligar, ele vai pedir pra fazer o render novamente, Pra poder fazer o cálculo. Mas isso aqui é só pra vocês verem as opções, né? As opções novas, algumas das opções novas do Vray 3.0, né? Depois, em outras aulas, eu explico as novidades, assim, do 3.0. Então, olha só. Já dá pra ver aqui, né? Como que a luz... Olha, interessante aqui é o seguinte. Como isso aqui também é uma aula de render noturno, Eu deixei ligado aqui umas luzes... As luzes web, né? São essas luzes que estão... Aqui em cima no meu gesso. Então, olha só, interessante. Aqui a gente vai conseguir ver a luz... A luz diurna do meu Vray Sun, mas meu Vray Sky iluminando. E também a ação das luzes artificiais. Vamos dizer assim, né? Eu vou... Eu vou dar um pause, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. Quando eu estiver terminando aqui o render, eu volto. E... E a gente já... E a gente já continua aqui. Tudo bem? Pronto, pessoal. Tá feito o render aqui. Esse render aqui é interessante, porque... Se vocês perceberem... Ele tá com uma cor estranha. Ele tá muito saturado, né? Por que que aconteceu isso? Ou... A coisa tem que ser assim, vamos dizer assim. É o seguinte. Esse render é interessante, porque... Existem certas... Certas... Condicionais aqui. Então, vamos supor. É interessante dar uma olhada nisso, que pode acontecer com vocês. Aqui, olha. Tem um Vray Sun. Que tá apontado diretamente pra entrada dessa... Dessa... Dessa nossa... Janela aqui da sala. Certo? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui um Plane, né? Que tá simulando a minha saída aqui. Então, o que que acontece? O Sol entrando muito forte aqui... Se a gente usa aqui no Color Mapping... Linear ou Exponencial... Aqui vai estourar a luz. Vai estourar. Vai vir aquela luz toda branca. A gente não vai conseguir ver lá fora direito. Então, nesses casos que a gente precisa olhar lá fora, né? Vamos dizer assim. E é onde a gente tem... É... 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 A luz... A luz do Sky ou do Sun entrando... A gente tem que usar o HSV. Tem uma aula no Vray pra SketchUp... Que eu explico e mostro também isso acontecendo. A diferença lá... É que não tem um VraySan explodindo junto com o Sky. Vamos dizer assim. Nesse caso, a gente tem essa condicional. Essa condicional obrigatória não. Depende do seu cliente. Depende do que ele quer. Depende de como você trabalha. Eu só tô mostrando uma outra situação... E como a gente pode contornar essa situação. Então, nesse caso, a gente tem... O que... Vamos supor... O que a gente quer usar um fundo... Tudo bem. Você pode ter... Você pode tirar isso aqui... E salvar um PNG ou um EXR. E no Photoshop... Você pode montar num layer atrás. Mas vamos supor que você não quer fazer isso. Entendeu? Vamos supor que essa é a única solução. Então, espaceando em cima dessa solução... A gente vai resolver o problema. Então, uma vez que a gente fez aqui o render... O que a gente faz? Dica mestre. Salva em EXR. Tá? Então, a gente vai vir aqui... Em EXR. E eu vou dar o nome de teste.exr. Salvei. Vou vir aqui no Photoshop. Esse aqui era um teste que eu estava fazendo. Eu vou abrir agora o nosso correto. Nosso EXR correto, né? Ele está com o nome de teste. Está aqui. Está aqui o nosso EXR. Então, o que acontece? Ele está salvo em gama 2.2. Essa imagem está totalmente lavada, né? Só que o legal é isso. Isso é uma dica. Quando você salva em EXR, a sua gama de luz de exposição, ela é muito mais ampla... do que se você salvar em JPEG ou JPEG ou até em PNG. Salvando em EXR, o que acontece é o seguinte. A gente tem um controle... Ó. Um controle da nossa exposição, da nossa cena, muito mais amplo, tá? Muito mais amplo, ó. Você não tem essa quantidade de steps aqui, ó. Se você tivesse salvo a sua imagem em PNG ou JPEG, por exemplo, tá? Então, no Photoshop, fica mais fácil a gente conseguir trabalhar a nossa exposição. Então, olha só. Eu venho aqui e trabalho. Isso aqui é uma luz de meio de tarde, 3, 4 horas da tarde, né? Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui. Dou um OK. Calma lá. Tá? Aí a gente vem aqui, Image Mode. Coloco em 16-bit channel para poder trabalhar com outras ferramentas do Photoshop. Ctrl-U, eu já dou uma dessaturada, ó. Pronto, ó. Acabou o problema. Assim, a princípio, né? Nessa pós-produção, vamos por básica. Acabou o nosso problema. Logicamente, depois, se eu quiser continuar aqui o nosso trabalho de pós-produção, eu tenho aqui instalado o ColorFX, né? Eu posso vir aqui no meu ColorFX. Pronto, abriu aqui o meu ColorFX. Bom, por exemplo, eu tenho aqui um Sunlight. Tá vendo? Olha só. Eu dou aqui um OK. Ele abriu aqui no meu... Tá? Textorado. Mas aí eu venho aqui e ponho um pouco menos de efeito. Tá vendo? Só. Põe aqui 18. Vou colocando outros efeitos aí até eu conseguir chegar na minha qualidade. Mas, olha só. Dê uma boa olhada aqui. E dê uma boa olhada, nesse caso, como saiu no nosso Max. Tá? Então, existem várias maneiras de você conseguir equilibrar a sua imagem. Tá? Essa é mais uma que vocês estão aprendendo. Como que eu consigo equalizar a minha imagem lá de fora. Como eu vi o Rei Sun batendo forte. E eu tendo que usar uma imagem num plane lá fora. Tá? Então, essa é uma maneira. Muito bem. Eu vou agora aqui abrir a nossa cena... Noturna. Eu vou mostrar pra vocês qual a diferença, né? É a mesma cena, tá? Mas o que eu mudei, né? Pra gente chegar a fazer uma renderização noturna da mesma cena. Então, o seu cliente vai lá e pede. Olha, eu quero essa cena no dia e dia. E quero essa cena de noite. Então, olha. Vocês podem ver aqui. Ele vai carregar. Deixa ele carregar. Vocês vão ver que eu tenho luzes artificiais aqui. Tá? Já na minha cena. Que era aquela que já estava iluminando aqui. Mesmo na minha cena cheia de sol de dia, né? Ela estava sendo usada. Isso não é obrigação, pessoal. Eu deixei propositadamente. É uma cena de estudo. Mas serão as mesmas luzes que estavam ligadas na minha cena de render diurno. Que eu vou usar na minha cena noturna, tá? Vamos aguardar ele carregar. Então, olha só. Abri aqui a nossa mesma cena. Mas eu já salvo ela com a setagem noturna. Bem. O que que muda? O que que a gente muda aqui pra fazer um render noturno dessa mesma cena? Sem muito estresse. Primeira coisa. Desativa o seu V-Ray e Sun. O V-Ray e Sun está aqui. Você vai lá e dá um... Você tira o Enable. Você tem que tirar o Sol. Certo? A segunda é a seguinte. Botão... Tecla 8. Tá? Aqui o Enfire Map estava com Use Map. Desliga. E a cor aqui, olha. É uma cor bem escura. Próxima ao preto aqui. Um zoomarinhozão mesmo. Assim, ó. Tá? Que é a minha cor do meu Envariament. O meu Envariament. Do Max. Ele emite luz. Se botar branco aqui. Pode desligar o V-Ray e Sun. O Sky vai ficar... Vai sair clara a sua cena. Tá? Então, você precisa forçar com que a luz seja uma luz próxima ao negra. Tá? Então, aqui é um azul marinho bem... Bem escuro. O que mais que eu fiz? Obviamente, eu mudei aqui o meu JPEG que está... Meu mapa, né? Meu JPEG Difuse que está no meu Plane. Qual que eu coloquei? Coloquei esse aqui. Olha só que interessante. Então, tem um JPEG. Só que ele não é como um V-Ray Material. Ele é um V-Ray Light Material. Onde eu carrego aqui o meu JPEG, né? Nesse caso, se é uma cena noturna. É um render noturno, né? E aqui eu dou um ganho de 1 de padrão 2. Por quê? Porque se você não usar um V-Ray Light Material, ou seja, esse material emitir luz, você não consegue enxergar o JPEG lá atrás, porque não tem luz. Você não consegue enxergar nada dele. Então, essa é mais uma dica, tá? Se você tiver que usar um background noturno, coloque ele como V-Ray Light Material, tá? Outra coisa que eu pus em V-Ray Light Material, a televisão aqui, ó. Tá? Também, por quê? Porque a televisão à noite, ela emite luz. Então, ela também não deixa de ser um Light Material. Você coloca lá o JPEG do que você quer que saia na televisão. Também coloca uma intensidade de 2 e sucesso, tá? O que mais? Meu, só. É bem isso mesmo, só. Eu vou bater um render. Se eu sentir que tá muito escuro, o que eu vou ajustar é meu V-Ray Cam. Certo? Eu vou ajustar meu V-Ray Cam. Mas vamos ver se eu vou precisar ajustar ou não. Ou seja, tá com a mesma setagem da cena de urna, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir o tamanho aqui, ó. E vou bater o render. Então, aqui é o seguinte. Ah, mas ficou muito escuro. Ficou muito claro. Onde que eu acerto? Você acerta na V-Ray Cam. Você não vai me acertar em qualquer outro local, tá? Aumentar os valores multipliais das suas luzes fotométricas, etc. Vai pela V-Ray Cam que é mais seguro, tá? Você mexe num parâmetro e ajusta globalmente a cena, tá? Vamos ver o Light Cachê calculando aqui. A gente aguarda um pouquinho. Eu quero já... Ela tá começando a fazer a imagem. Olha só. Então, quem é que tá iluminando aqui? Muito pouco o Environment, tá? Com aquele azul marinho. Mas as luzes, né? As nossas luzes aqui, ó. As nossas luzes artificiais, tá? Então, olha só. Que interessante que tá ficando o nosso... O nosso render aqui, tá? Eu vou deixar o Light Cachê trabalhar mais um pouquinho. E aí eu dou um pausa e depois eu já mostro pra vocês, tá? É a cena final. Mas olha que interessante, ó. V-Ray Light Material aqui na televisão. Parece que ela tá ligada. Se não tivesse usando o V-Ray Light Material aqui, ia parecer que era um pano, sabe? Assim, um quadro. Ia parecer como se fosse um quadro numa televisão. Não ia dar o fotorrealismo adequado, né? E aqui atrás, tá vendo? A gente consegue ver lá fora, né? Nossa cidade. Também justamente por causa do V-Ray Light Material. Ok? Eu vou pausar o render. Eu já volto pra mostrar pra vocês como que ele ficou final. E aqui, sim. E depois, você salva em XR também. E aí você faz algum tipo de ajuste, de exposição, etc. Entre outros curvas no Photoshop. Ok? Então, eu já volto. Olá, de novo. Olha aqui de volta. Olha aqui a imagem, pessoal. Olha, essa imagem que deu de render de tempo, exatamente 9.53 segundos. 9 minutos e 53 segundos, tá? E aqui tá o resultado. Percebe-se, né? Um render noturno, onde a gente não vê problemas de noise, né? Nas partes de reflexão, aqueles pontinhos. Tá vendo só? E alguns ajustes mesmo, simples e rápidos que eu fiz, que foi lá no menu 8, né? De colocar o environment com a cor aqui, né? Mais escura, né? E o ajuste aqui do material lá de fora, né? E as nossas luzes aqui, as nossas luzes fotométricas, né? Que eu estou usando, né? Conseguiu chegar nesse resultado aqui, num render rápido. Então, pessoal, é isso, tá? Essas são dicas aí interessantes, que eu acho que dá pra vocês usarem, tanto aqui no Max, V-Ray do Max, SketchUp. Eu agora quero passar um recado pra vocês, né? Pra quem gosta muito de fazer renda, pra quem trabalha com AutoCAD, pra quem trabalha com Revit, pra quem trabalha com SketchUp, trabalha com V-Ray, né? Ou não trabalha ainda e olha essas imagens, olha essas coisas, e fala, bem, eu quero muito fazer isso, né? Então, é o seguinte, pessoal, vamos lá. Chegamos, olha só. Eu convido vocês a conhecerem essa página aqui, tá? Com esse agregado de cursos que a gente tem, onde eu sou o professor de dois cursos aqui, três cursos, a Luciana Paixão também é professora de outros cursos, né? Que é aqui na nossa loja.arquiteta.com.br barra novo, underline pacote 8. Esse link vai estar aqui embaixo do link do YouTube aqui. Vai em ver mais e é só clicar pra vocês entrarem. Mas deixa eu apresentar pra vocês, tá? Esse aqui é um pacote que a gente já vende com muito sucesso, tá? São pacotes, são cursos em DVD. Por que em DVD, né? Porque a grande maioria das pessoas que adquirem, né? Normalmente são pessoas do interior, mesmo do interior de São Paulo, pessoas que têm um mega de internet. E mesmo tendo um mega ou cinco de internet, divide na casa dela com mais três, cinco pessoas. Aí a pessoa vai, chega em casa à noite, vai começar a estudar. Aí o vídeo fica lento, a internet não abre, a internet tá lenta, etc. Então, o DVD tem essa função. Você recebe, tá tudo lá no DVD, você assiste a hora que você quiser, independente se você tem internet, se você não tem internet, você tem todas as aulas e todos os cursos. É diferente você ter um login e senha e você ter um produto na sua mão. Então, a gente entrega pra você um produto na sua mão, bonitinho e tudo mais. A gente entrega os DVDs e nesse pacote a gente ainda dá um pendrive card pra vocês de 4GB. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, não tenho. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Pega pra mim uma. Então, olha só. É um pendrive card personalizado da loja, com 4GB. Não vai nada nele, ele é limpo pra você pôr o que você quiser. Mas você ganha se você comprar, se você adquirir esse pacote. Eu vou falar pra vocês sobre esse pacote. Então, a primeira coisa é que todos esses cursos aqui, você depois pode ter certificação. A gente emite um certificado, como se fosse um diploma. Que vale pra quê? Vale pra contar horas de estágio lá na sua universidade ou no seu curso técnico. Porque somos associados da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância. Como que você faz pra ter essa certificação? Você assiste as aulas, você vai pedir no e-mail depois pra gente o exercício prova. A gente vai analisar. Passou, a gente vai emitir pra você. Aqui tem uma das aulas genéricas. Aqui é uma aula de cenas diurnas e noturnas no SketchUp. Eu acabei de gravar pra vocês uma de no Maxi. Aqui eu tô gravando no SketchUp. Essa aqui é a embalagem. Ela vem numa caixinha super bacana. Aqui, inclusive, vem um código de realidade aumentada pra abrir uma torre EFL em cima da embalagem. Assim, todo mês eu troco, tá? Eu sou professor de Ar Mídia também, de realidade aumentada. E eu troco todo mês. Você não precisa ter uma nova caixinha, um novo curso. Basta você bater com o seu celular lá e vai ter um outro monumento, né? Nesse mês é a torre EFL, tá? Então ele vem bonitinho numa caixa, super, super bacana, tá? E quais são os cursos, tá? Os cursos é o seguinte. É o AutoCAD 2D. O primeiro curso. É um 4 em 1 primeiro. AutoCAD 2D, 3D. O módulo de projetos de prefeitura e o e-book. A Luciana, há um ano atrás, ela gerou um livro que faz muito sucesso, que chama Projetos de Prefeitura. É como se fosse um manual que contém tudo aquilo que é necessário num projeto de prefeitura pra ser aprovado. Em prefeitura, obviamente, né? Só que nesse pacote, você aprende do zero o AutoCAD 2D, aprende do zero o AutoCAD 3D e tem um módulo de projetos de prefeitura. E tem o e-book, tá? Que vai por e-mail, você recebe uma senha, quando você adquire, e você tem esse e-book pra estudar. Então você consegue criar plantas de projetos de prefeitura do zero, aprender o AutoCAD do zero, aprender a fazer modelagem 3D do zero, tá? E aqui mostra muito bem quais são as aulas, etc. Então esse é o primeiro curso, são quatro em um primeiro. O segundo, o nosso segundo curso é esse aqui. É o SketchUp Pro 8 mais plugins, mais V-Ray 2.0, mais biblioteca V-Ray. Esse curso é novo, saiu abril agora, 2014, tá? É pra quem não sabe nada de SketchUp, tá? Então ele ensina você a trabalhar, tem o primeiro módulo aqui com aulas pra você entender como funciona. Depois a gente tem o módulo 2, que é uma modelagem do zero de uma externa, tá? Ele é do zero mesmo, começa do zero no SketchUp, depois eu ensino a fazer o V-Ray nele, depois eu ensino a fazer a pós-produção no Photoshop dele, tá? E aí a gente tem uma de interna, ó, que tá aqui, ó. Essas imagens são do curso, tá? E você recebe esses arquivos de SketchUp também, tá? Então aqui é a interna, que é uma cozinha, pegamos uma cozinha, a mesma coisa, é do zero, tá? Modelando, depois todo o sistema no V-Ray e depois a pós-produção, tá? Aqui são imagens de alunos nossos que já fizeram o curso, tá? Pra vocês verem que aprendem. E aqui tem mais uma, tem uma aulinha desse curso. Falando em Max, 3D Max, a gente tem aqui o curso de Max, mais o curso de V-Ray pra Max, mais arquivos já prontos de V-Ray e arquivos HDRI, tá? Essa aqui é uma imagem minha, tá? Também vai no pacote, olha, que são outras imagens. E o que que se aprende? O módulo 1 é Max do zero, tá? Então quem não sabe nada de Max, vai aprender aqui um Max básico. Depois vai ter uma parte de módulo só voltado pra maquete. Perdão. Aqui estão algumas imagens. Esse aqui, ó, é o acorde casal desse vídeo que eu acabei de falar pra vocês, né? Que eu ensinei dessas dicas de cenas diurnas e noturnas, né? De internas, ó. Esse aqui é o mesmo arquivo, tá? Aqui são outros, tá? Outros exemplos de arquivos. Todos que estão aqui não peguei da internet pra pôr aqui, não. Todos foi eu que fiz ou alunos. Faço questão de frisar isso, tá? Olha aqui, é uma interna, tá vendo? Com outras luzes ligadas, né? E temos o módulo de V-Ray Render, tá? Que tem aí 27 aulas. Meu, é muito importante esse módulo de V-Ray porque eu ensino muito da teoria, tá? Eu ensino o que é Global Illumination, sabe? Como é que funciona um renderizador. Como que funciona uma câmera pra você saber setar a sua câmera, certo? Eu já vi muitos alunos frustrados que ou fica a câmera estourada ou fica muito escuro. Ele é muito conciso, é um curso muito completo de teoria, tá? Vai ajudar muito vocês a entenderem V-Ray e não importa nem aonde. Se é no Max, se é no SketchUp, se é no Rhino. É um curso muito conhecido, é um curso muito bom de V-Ray, tá? Aqui estão as aulas, né? De V-Ray pro Max, tem de V-Ray pra SketchUp, enfim. Quarto curso, curso de Lumion. Cara, o Lumion é um programa muito bacana, principalmente pra quem não quer perder tempo. Vamos supor, você tem já a volumetria da sua interna, da sua casa, e você pensa assim, poxa, como que seria bom se já tivesse um carro pronto, já tivesse umas árvores, já tivesse uns bancos, tivesse, né? Aí eu fosse lá jogar-se, aí eu fosse lá e gerasse um JPEG ou até um vídeo. E esse vídeo fosse muito mais rápido pra fazer do que no Max, que você sabe, 30 renders é um segundo, né? São um segundo de animação. Imagina se você pudesse fazer isso rapidamente, né? Então o Lumion é um programa que faz isso pra você, ou seja, você modelou no SketchUp, modelou no Max, modelou no Card, modelou no Revit, você tem lá a sua modelagem da sua casa, né? Da sua volumetria do serviço. Você importa pro Lumion, lá no Lumion você já coloca rápido. Você coloca textura, você coloca lá carro, você coloca poste, você coloca todos o creme de la creme da coisa, né? E aí você escolhe a visão e bate o render, e o render é muito rápido. E o filme também, você anima a câmera, né? Tem pessoas já animadas, não fica uma coisa muito estática. Então você consegue entregar pro seu cliente, tanto imagens, quanto vídeos, tá? O Lumion é mais uma opção pra quem gosta de trabalhar com apresentações arquitetônicas, né? E não quer só trabalhar no SketchUp, ou só no Max. Então o Lumion tá aí, tá? É um curso que eu gravei com a Luciana, é um curso sensacional. Aqui tem um vídeo, né? Que explica bacaninha sobre isso, ó. Tá aqui, tá? Quinto curso, curso de ArchiCAD BIM, tá? Muita gente não sabe o que é o BIM, né? Que é desenvolvimento de parametrização, né? Ao contrário do CAD, ele é como se fosse um sucessor do CAD. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês foram lá e criaram um apartamento, um prédio com 18 andares. E tem lá, não sei quantas portas e janelas. Aí você mandou isso aí pra uma aprovação, e aí foi lá e a medida da porta tava errada. Então o que acontece? Por ser um software parametrizado, você mudou uma porta, que faz parte daquele grupo, ela mudou as outras 118, se tiver, né? Isso é uma das coisinhas que a arquitetura BIM faz. O Revit da Autodesk é assim, o ArchiCAD também, tá? Então é assim, pra quem quer entrar no mundo, e eu aconselho muito isso, a entrar no mundo BIM, seja pelo Revit. Nós temos um curso de Revit também aqui, tá? Muito completo de prefeitura. Ou quer, ou ainda tá um pouco assim, receoso e quer entender mais ou menos, já tem nesse pacote curso de ArchiCAD também, tá? Vocês com calma, depois vocês lêem aqui tudo que tá aqui na página, ok? Tem aulas, né? E pra fechar, pra fechar não, o sétimo curso, né? É o curso de pós-produção em 3D. O legal desse curso, pessoal, é que assim, ah, mas eu não mancho com o Photoshop. Não importa, esse módulo tem um módulo de Photoshop básico, pra quem nunca nem tocou no Photoshop. E, depois, tem o módulo de pós-produção, tá? As aulas de pós-produção. Entenda uma coisa, tem que saber mexer com o Photoshop, tá? Às vezes você bate um render, aquele render bateu, você fala, ufa, esse render passa, meu cliente acho que não vai ligar. Mas, poxa, você é ou não é um profissional? Se você é um profissional, você quer fazer o melhor possível. Então, tem que usar as melhores ferramentas, tem que aprender a usar. Então, esse curso de pós-produção de imagens 3D baseado em V-Ray, então, ele serve tanto pra quem usa e faz imagens em V-Ray no SketchUp, ou no Rino, ou no Max, né? Através de um feature que tem no V-Ray, que são os blend modes, né? Os color passes aqui, a gente consegue trabalhar os render passes, perdão. A gente consegue trabalhar no Photoshop, essas outras imagens que são também renderizadas junto com a imagem final, e a gente consegue trabalhar com ajuste fino muito, muito bacana, nossas imagens em 3D, não importa quais são. Então, temos um curso aqui de Photoshop, mais de pós-produção, muito bacana, tá? E no final, a gente tem aqui também, quem aqui não precisa fazer humanizadas, né? Seja pra cliente, seja pra universidade, né? Pra sua faculdade. Então, aqui tem um curso de CorelDRAW focado em planta humanizada, tá? Ensinar vocês a fazerem as plantas humanizadas bonitinhas, tá? Quem não sabe mexer com o Corel, vai aprender a mexer com o Corel, e quem já sabe mexer com o Corel, vai ter o módulo de plantas humanizadas. Ufa, né, pessoal? É um pacote muito completo, tá? Aulas, assim, feitas pra você aprender dos zeros, tá? A gente tem um comprometimento muito grande aqui. E, se você comprasse isso tudo separado, seria R$ 1.092, e aqui, nesse pacote, você sai por R$ 2.99, podendo ser parcelado, paga seguro, cartão de crédito, nem até 18 vezes, tá? E você, em 4 a 7 dias, você recebe os seus DVDs, tá? Ah, mas demora muito 4 a 7 dias. Não tem problema, se você precisar urgente, a gente tem os links por Dropbox. Então, enquanto o seu DVD não chega, a gente manda o Dropbox, e você já vai estudando alguns cursos, tá bem? É isso, pessoal, tá? Lembrando que aqui a nossa loja tem outros cursos, curso de estantes, pra quem adora arquitetura promocional, tem um curso de estantes, só focado em estantes. Nós temos o nosso melhor curso de Revit, que é feito pelo David Bean, que é o cara mais top de Revit do Brasil, ele é ADN, é Autodesk. Ele, juntamente com a Luciana, fizeram um curso de Revit, pra quem não sabe nada de Revit, focado pra projetos de prefeitura. Então, é perfeito esse curso, tá? E eu falei pra vocês de realidade aumentada, temos um curso de realidade aumentada também, se você quiser abrir a sua volumetria na sua mão, assim, ou abrir em cima da mesa, é isso mesmo. Você consegue fazer isso, tá? Entre muitos outros cursos que vocês podem estar observando aqui no site da loja da arquiteta Luciana. Ok, pessoal? É isso, voltei aqui pro nosso Max, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, de cenas internas de unas e noturnas no Max, tá? Já tem uma outra ali na página de venda do curso, uma aula no SketchUp desse mesmo tema, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, dá um pulo lá na loja da arquiteta, dúvidas a gente tira, a gente tá aqui pra ajudar todos vocês, ok? Muito obrigado pela atenção, até mais!